Peritos fazem em São Borja a exumação do corpo do ex-presidente João Goulart. A importância da realização de exames de laboratório no exterior. A comunidade do bairro Sarandi está revoltada com os constantes alagamentos. Restauração no Hospital São Pedro vai permitir informatização da parte administrativa. Boa tarde. O corpo do ex-presidente João Goulart está sendo exumado neste momento no cemitério Jardim da Paz, em São Borja. A previsão é que o trabalho termine por volta das 15 horas. A TVE está presente com o repórter Jaime Freitas, que traz mais informações. Neste momento, a equipe de 12 peritos continua trabalhando na exumação do ex-presidente João Goulart. A operação iniciou por volta das 8 horas da manhã, com a remoção da tampa do jazigo, que pesa mais de 300 quilos. Estão assim no cemitério Jardim da Paz, acompanhando a operação os ministros José Eduardo Cardoso e Maria do Rosário. O governador do estado, Parso Genro, chegou ao local às 9h30 e ficou por uma hora. Depois, se viu para a Quaraí. Agora há pouco, três filhos falaram com a imprensa e explicaram que fizeram três furos na parede da gaveta onde está o caixão de Jando, para analisarem os dados que saem da perfeitura. Mas ainda não tiveram acesso ao corpo do ex-presidente. A previsão é que os trabalhos dos peritos se encerrem às 3 horas da tarde, quando os restos mortais de Jando irão seguir em caminhão da defesa civil até o aeroporto de São Borja. De lá, o caixão segue uma aeronave oficial até a base aérea de Santa Maria, onde permanece durante a noite. Por enquanto, eram essas as informações. São Borja, Jair e Freitas, para o Jornal da TVS, primeira edição. Amanhã, a urna funerária com o corpo do ex-presidente será recebida em Brasília pela presidenta Dilma Rousseff, com honras de chefe de Estado. Depois, segue para o Instituto Nacional de Criminalística, também na capital federal. Ontem, um grande aparato foi montado no cemitério Jardim da Paz. Na véspera da exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart, o cemitério da cidade amanheceu isolado. A segurança do local recebeu reforço de funcionários do município e da brigada militar. O jazigo da família foi coberto por lonas pretas para o trabalho dos peritos. São peritos renomados, tanto os nossos como os peritos estrangeiros, peritos da Argentina, peritos do Uruguai, peritos cubanos, indicados pela família. Peritos que já acompanharam e trabalharam em diversos casos similares e trazem toda essa sua bagagem, essa sua expertise, para nos ajudar nesse processo. João Marcelo Goulart, neto de Jango, afirmou que a exumação faz parte de um processo de resgate da história do país, que vai contribuir para o esclarecimento de fatos obscuros do período da ditadura militar no Brasil. Tudo isso vai gerar uma discussão muito grande para os jovens hoje que estão se formando, se perguntarem quem é Jango, quem foi Jango, por que um ex-presidente está sendo exumado, o que aconteceu nesse tempo. Isso é um momento histórico não somente para a família, para a memória do Jango, se não para todas as famílias desaparecidas, torturadas, exiladas, que hoje, por um processo que nós estamos passando, serão recordados também e homenageados junto com o Jango e a família. Jango morreu na Argentina, na província de Corrientes, em 1976, oficialmente vítima de um ataque cardíaco. O seu corpo jamais passou por uma autópsia. Os exames, que podem comprovar se o ex-presidente foi envenenado ou não, serão realizados fora do país, em data ainda indefinida. Ainda não há uma previsão para a divulgação dos resultados. Segundo o coordenador da parte técnica da operação, a decisão de fazer análise em laboratórios estrangeiros foi tomada porque envolve interesses do Estado brasileiro. Como o Estado brasileiro, supostamente, teve alguma participação em algum momento da história nesse processo, e o importante nesse momento é justamente o exame toxológico, achamos por bem, como Estado, como governo, que fizéssemos esse trabalho fora. No entanto, é um trabalho que está sendo supervisionado por nós. Os peritos estrangeiros, os laboratórios estrangeiros que trabalham conosco estão em contato constante conosco. A cobertura completa da exumação você assiste na próxima edição do Jornal da TVE. 3 mil pessoas ainda estão fora de casa pelas chuvas do Estado. Aproximadamente 400 cidadãos já retornaram às moradias. A cidade com o maior número de desabrigados ou desalojados continua sendo Quaraí, na fronteira oeste do Estado, com 1.100 nesta condição. Na região metropolitana de Porto Alegre, Esteio ainda tem mais de 600 com as residências inabitáveis. Os moradores do bairro Sarandim, Porto Alegre, estão cansados e revoltados com as inundações que destroem as casas e móveis. Em agosto, o vazamento do DIC causou muitos prejuízos. Três meses depois, a chuva da segunda-feira deixou o local submerso novamente. Maria de Fátima mora há 30 anos em uma vila do bairro Sarandim. O móvel ainda tem a marca da altura em que a água chegou com o temporal de segunda-feira. Quando eu vi, eu tenho 100 correntes aqui, porque a água invade a casa dentro. Eu já perdi aqui, perdi roupeiro, perdi fogão, perdi tudo. Isso aqui foi tudo que nós conseguimos pedir para as pessoas que doaram para nós. Na hora da faxina, colchões ao ar livre e muita força para tirar o barro acumulado. Nessa casa, a indignação da moradora é o retrato de uma comunidade que mal se restabelecia do vazamento do DIC em agosto. Conquistemos, eu comprei os caquinhos usados, ganhei alguma coisa e agora de novo. Das 56 famílias atendidas, fornecemos para eles colchões, cobertores, alimentação. Infelizmente, caiu muita água em pouco tempo. Isso fez com que realmente houvesse um acúmulo de água por muito tempo. E fora esse contatempo também do lixo, né? A gente agora vai fazer um trabalho de conscientização junto às famílias. Márcia tenta retomar a rotina. Ela mora em frente ao falão que transbordou. Entrei agora de tanta tristeza, de ver a geladeira caída no chão, fogão caído no chão. Não sei nem para onde que eu começo a limpar. De tanta sujeira, tudo molhado, tudo de novo. Vou botar tudo fora de novo, né? E seis cidades já decretaram situação de emergência no estado. São elas Santa Cruz do Sul, Rio Pardo, Venanço Aires, Veranópolis, Fontoura, Xavier e Quaraí. Na segunda-feira, Bento Gonçalves havia decretado calamidade pública. Todas as prefeituras agiram em função dos prejuízos causados pela chuva. Em Venanço Aires, o Corpo de Bombeiros apurou que a água acumulada em 48 horas chegou a 250 milímetros, aproximadamente três vezes acima da média histórica do mês de novembro. Veja no próximo bloco. Feira do Livro recebe autor estrangeiro com obras adaptadas para o cinema. O bloco A do Hospital São Pedro, onde funciona a parte administrativa da instituição, está sendo restaurado. O projeto arquitetônico foi concluído em 2010, viabilizando a concretização das mudanças encaminhadas há 13 anos. A unidade integra o conjunto tombado em nível municipal e estadual como patrimônio histórico da humanidade, com mais de 12 mil metros quadrados. O telhado passa por um processo de recuperação, assim como as partes do bloco afetadas por interferências ao longo de 130 anos de existência do hospital. Estão sendo criadas as condições para a informatização no setor administrativo e de melhorias nos sistemas elétrico e hidráulico. O projeto de restauração tem uma característica que chama a atenção. Ele é vivo porque estamos descobrindo vários fatores. Descobrimos que a gráfica do São Pedro estava há 20 anos enclausurada entre duas paredes. Descobrimos agora também a existência de um túnel, de um porão que liga o bloco 1 ao bloco 2. Então ele é vivo nesse sentido. Conforme vai evoluindo a obra, nós vamos descobrindo os novos, nossos fatores construtivos que vêm a fazer algumas modificações no projeto. Os pacientes seguem normalmente a readaptação social nas casas construídas para este fim. Hoje a gente está tendo um reinvestimento na criação de residenciais. A gente implantou esse ano dois novos residenciais aqui no bairro Partenon. E agora a gente está implantando até o final do ano mais dois residenciais na zona norte. Os primeiros 10 dias de Feira do Livro de Porto Alegre apontam um aumento de 4% nas vendas em relação ao ano passado. Até domingo haviam sido comercializadas quase 234 mil obras. A área geral é o destaque. Os setores internacional e infantil, por outro lado, não conseguiram atingir os números de 2012. O evento na Praça da Alfândega vai até domingo. O escritor chileno Antônio Scarmetta esteve hoje na Feira do Livro de Porto Alegre. Considerado um dos principais autores contemporâneos, ele já teve duas de suas obras adaptadas para o cinema e em breve terá a terceira. Uma história emocionante que retrata a realidade vivida no Chile. 1988, em plena ditadura militar de Pinochet, a autorização de um plebiscito muda a história do país. É neste momento que um publicista aproveita a chance de apenas 15 minutos de propaganda política na televisão para acabar com a ditadura. O filme No é baseado na obra A Poesia que Derrubou o Ditador, escrita por Antônio Scarmetta. Humor, de poesia, de alegria por o futuro que viria, que mobilizou a gente, foram a votar e lhe disseram pacificamente não ao ditador. Pinochet permaneceu 17 anos no poder até a democracia ser retomada. E mais um livro deste autor vai entrar para a sétima arte. Um pai de cinema fará parte do elenco o ator e diretor Celton Melo. Um escritor chileno, diretor chileno, com um grande ator e diretor brasileiro, me parece que pode dar uma energia especial e que mostra algo muito original ao mundo. O escritor chileno, também autor de O Carteiro e o Poeta, veio especialmente para a Feira do Livro de Porto Alegre. Não deixou de ir até as bancas conferir as vendas das obras escritas por ele. E apenas uma retificação, o escritor Antônio Scarmetta estava ontem na Feira do Livro de Porto Alegre. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri